Um dia inesquecível na carreira do nosso querido Pitbull. Pela segunda vez, ele conquista o prêmio de melhor jogador do futebol europeu. Mas não dá pra esconder de ninguém que hoje temos que decidir o nosso futuro. De momento, só temos a oferta do time do Liverpool e a janela tá quase fechando. Melhor dizendo, ela acaba de fechar. Infelizmente, realmente só a oferta do Liverpool. Mas vou ser sincero, vocês comentaram bastante aí que estão querendo o Liverpool pra disputar a competição mais acirrada de todas, que é a Premier League. Vários times muito apelões. Vai ser maneiro. E o Liverpool não é tão forte em consideração ao City, ao Chelsea, que estão com um time bem mais evoluído, vamos dizer assim. E goleiro nosso, pelo amor de Deus, o Camilo Vargas. Tem 73 de over, mas temos uns outros goleiros ali no banco. Fora do banco, ninguém chega a 80 e nem no banco, né? Que é o melhor de todos, o de Gregório. 78 apenas. Vai ser difícil. O Pitbull tá chegando aí nas dependências do clube. Já temos ali, mano, a camisa vermelhona, lindona. Acho que ela vai combinar de boa com o Pitbull, hein? Ele tá dando entrevista, patrocinador aí do Liverpool, é a New Balance. De repente a gente já mete essa chuteira de novo, mais uma temporada usando ela. Pra essa temporada, vamos manter o nosso treinamento dessa forma aqui, usando sempre dois de força, dois de resistência, pra evoluir e evitar as lesões do Pitbull. Já vamos logo de cara pedir a número 9 do Gagipo. O cara tá usando, tem uma moral, mas não é tanto. Amistosos da Celesta, 1x0 na Itália. E 1x0 também na Alemanha. Precisava ganhar assim quando era a Copa do Mundo. Conferindo a classificação, o Liverpool tá na liderança 100%. Tem um City ali também no esquema e vários outros grandes times. Mas se liga que estamos na Liga dos Campeões, num grupo com Fiorentina, Celtic e o Real Madrid. E a Fiorentina é a primeira adversária. E claro, garantimos aí a número 9. Somos o atual melhor jogador do futebol europeu. O Liverpool não queria deixar a gente sem o nosso número. Dá uma ligada como tá o nosso time agora, hein, mano? Salah com 36 anos na direita, Diogo Jota na esquerda. Temos ali o Eliott como meia atacante, o Pitbull de centroavante. E só o goleiro realmente que tá pegando pesado, né? Restante aí da linha, todo mundo tem ao menos 80 de over. O Onefield tá lindão demais pra essa nossa estreia. Já vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3. Meus outros canais aí no YouTube. Bora fazer história nesse time e tentar ficar aqui mais temporadas. E tentar realmente conquistar muito, muitos títulos. E autoriza o árbitro, bola rolando, Pitbull enraivado. Ele tá no esqueminha, ele quer jogar muita bola. Aí tem o Arnold, melhor jogador ao lado do Pit, bola pro Pitbull. Camisa 9, testa firme. E o Arnold, ele tem 92, cara. Ele e o Pitbull, os dois melhores jogadores disparados aí do time do Liverpool. Tem jogada. Aí Pitbull, bola do meio campo. Do jeito que veio, mano. Eu quis emendar e fazer aquele golaço. Mas aí tava difícil, né? Mas sei não, hein? Acertasse esse alvo aí, goleiro ia ficar meio surpreso. Segundo tempo já, rapaziada. Bora movimentar esse time aí, Pit. Já tem o Arnold. Ele lança, Pitbull domina. Ah, cara, a gente deixou escapar. No domínio eu dei uma escapadinha ali, já era. Não dá pra chegar, não. Vai de novo o Liverpool. Vamos lá, Pit. Toque de letra. A jogada flui. Vem, 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 vem. Pode mandar na área. Tava até impedido, né? Já saímos. Vai, Pit, de novo. Toca no Salah. De calcanhar devolve. Mohamed. Mohamed Salah no travessão. Olha só aí. Duas gerações do futebol mundial, né? De craques. O Salah com 36. Aí o Pitbull ainda bem mais jovem. Vamos, vamos. A gente quer aparecer mais no jogo. Vem de tabela. Toma. Manda por cima, Pit. Boa bola. Vai cruzar. Ou toca aqui. Tocou. Vem, Pit. Não. Não, velho. Não. É quadrada e X, mas não funcionou. Vai seguindo o lance. Sobrou no Pitbull. Ele toca. Boa bola. Recebe de volta. Solta a pedrada. Pitbull. Engaivado. É gol do Liverpool. E ele homenageia aí o Cristiano Ronaldo. Gol do Liverpool. É do Liverpool, Clebão. E que golaço, né? Chute forte. Não foi tão assim no canto, mas mostra uma tabela. Pitbull já começou bem entrosado aí com o Arnold e com o Salah. Dessa vez uma tabela ali centralizada. E a comemoração. Cristiano Ronaldo. Ídolo eterno do Pitbull. Vamos mais. Vamos mais. Vamos que tem. Vamos que tem. Bola pra ele. Golaço. Gol do Liverpool. Abriu a porteira da Florentina. Gol do Liverpool. Abriu sim. Gol do Liverpool. E olha só a jogada. O chutaço de primeira na canhotinha. Que é a boa. Dois do Red. Dois dos Reds. Dois do Pitbull. Dois a zero. Sem dó nem piedade. Vamos que vamos. Tem mais jogada, hein, mano? Só flui. Mete o calcanha. Aí é contigo, moleque. Vai, meu garoto. Tentou. O elástico rolou pro meio da área. Tá aí mais um gol do Liverpool. E com assistência de Pitbull pro Rian Vitor. Olha só esse time subindo de patamar. Tu capricha essa que eu vou guardar de cabeça, hein? Vamos lá. Pitbull. Ah, ele bateu direto, mano. Ele tá maluco. Temos escanteio. Só bora nessa, hein, mano? Só bora. É contigo, Pitbull. Testa pra fora. E vai acabando o jogo. Três a zero. Ficamos muito próximos aí do nosso primeiro hat-trick logo na estreia. Segunda partida aí agora. Premier League. Na verdade, é a terceira rodada. Segunda partida do Pitbull. Vamos lá com esse outro uniforme bem maneiro. O Liverpool tem várias variações insanas. E vamos ver se esse aqui também vai dar sorte. Já tem o Pitbull cortando bonito. Metendo o gol. Ah, mano. Golaço, velho. Golaço. Eu tô sentindo que vai ser a nossa melhor passagem por um time de futebol, velho. Já brilhamos pra caramba lá no Borussia. No Milan. Nem se fala. A gente conquistou aí a Champions League, Mundial de Clube. Não deu tempo de disputar. Mas, velho. Na boa, mano. Na boa. Vamos fazer história. Vamos fazer história. Bora, bora. Movimenta. Pitbull deu velocidade. Oi! Quebraram, hein? Quebraram o Pitbull. Cartão vermelho direto. É muito raro um cartão vermelho nesse jogo. Mas teve, hein? Teve porque realmente mereceu, ó. A gente já tinha tirado ele. Carrinho desleal por trás no Pitbull. E graças a Deus ele tá inteiro ainda. Um a menos agora pro Brighton. Vem bola cruzada. Vem Pit. Passou, cara. Vem muito alta. Ih! Olha só a lambança. Que isso? Zagueiro e goleiro. Zagueiro e goleiro entregando a paçoca ali. Olha que bizarrice, velho. O goleiro salvou. A gente chutou. O cara tirou com o braço. Ele tirou com o braço. É, tem cada lance no jogo que às vezes vai aparecendo e você nem acredita. Pra começar, o goleiro pegou essa bola do pé, né? Era pra ser aquele lance lá de recuo pro goleiro. Tá. Vai. Aí, ó o Pitbull. Bateu. Ah, mano. Não, não pegou na mão, né? Pegou no braço. Na barriga. Ó, bem na barriga. Realmente eu tava errado. Mas aqui tem escanteio. Enraivado tá ligado. Já pede ela. Vamos lá, Pit. Vai, meu garoto. A gente conseguiu ganhar no físico. Derrubou o zagueiro. E cabeceamos um pouquinho acima, ó. Se liga. Quase. Tentou. Conseguiu passar. Olha o Pit. Ligou. Modo Turbo. Vem chegando. Preparou. Ah. Fui empurrado na hora do chute. Aí o Brighton veio chegando também, ó. Já início do segundo tempo. Os caras querem empatar esse jogo de qualquer maneira. E que chute maneiro do maluco, véi. Bola colocada, né? Ele deu uma fatiada. Nada, nada. Sarmiento é o nome dele. Falta pro Brighton. A gente tava aqui na barreira. Agora dá pra encaixar esse contra-ataque. Não deu. Vamos lá de novo. Vamos, Pit. Levantei. Vou tomar aquele cartãozinho básico. Se pá, a gente toma vermelho, né? Pra tentar compensar o vermelho que já tem pro Brighton. Cara, eu machuquei o maluco. O juiz nem cartão amarelo deu, hein? Ele deu só uma advertência ali verbal no Pitbull. Era no mínimo pra amarelo. Olha aí a cobrança. Dá uma ligada. Agora vamos criar vergonha na cara e voltar a ficar na frente, né? A gente tem um jogador a mais. Bora, Pit. Já dá o tapa lá na frente. Vamos acompanhar que vai ser agora. Lançamento pra ele. O goleiro não saiu. O Pit chegou. Rolou pra trás. Bora, bora. Vamos lá, Pitbull. Carrega essa moleque. Marcação. Veio e tem falta. Vamos ter o último lance. Já até estourou o tempo de acréscimo. A bola vai vir na área. Não vai dar bom, né, Arnold? Bate aqui, ó. Fica mais de boa. Devolve ela. Boa, Pit. Ele, o Arnold, Arnold. Arnold, Arnold. Acaba o jogo. Empate no Anfield. E com um jogador a mais. Mais uma partida da Premier League. Quarta rodada. Vamos encarar fora de casa o time do Leeds United. É hora de voltar a somar os três pontos ali que a gente já perdeu a liderança do campeonato. Vamos lá, vamos lá. Chega junto. Aí, Pit. Tentou passar já ali. Forcei demais. Mas sobrou com a gente. Só mete um calcanha. Já distribui, Pit. Com o Arnold. Esperou no pé, né? Toquei muito curto, realmente. Mas dava pra ele ter chegado. Golaço! Golaço! Bota lá na rede, Gagipô! Gol de Gagipô! Na bola tocada do Arnold. Que não foi um passe. Foi, foi. Foi na sobra. Na sobra ele recuperou e tocou. Gagipô mandou. O goleiro achou que ela ia pra fora. Nem quis saltar. Que bizarro. Dá uma ligada. Ó o goleiro. Ah, mano. E ele tá reclamando com os caras. Ele tinha que, no mínimo, pular na bola. Ele tá marcando o pênalti pro Leeds United. Não tem o que fazer. Olha só o lance. E realmente foi, né? O Barry chegou completamente atrasado e ainda deu um totózinho no calcanhado. O atacante do Leeds. Vamos lá que o nosso goleiro vai pegar, hein? Critiquei tantos os goleiros. E eu vou continuar criticando. Ele... Vocês viram, né? Ele ameaçou pular, não pulou. Tá igual o goleiro do adversário. Vou pedir essa bola um pouco mais atrás, ó. O time tava forçando ali. Melhor tocar. Boa. Boa. Excelente, Pitbull. O goleiro espalma. Mas sobrando é nossa. Manda um calcanha. Ou abre essa jogada. É no pique do moleque doido. Vai pra cima deles, Mamute. Pitbull. Chapelaço. Vem golaço. Vem golaço. Golaço. Gol do Liverpool. É dele. Pitbull. Enraivado. O Peter Garra. Aí, 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 mano. Aí, papai. Por todos os ângulos. Merece mais um replay. Bota mais um ali. Agora uma câmera mais próxima. Chapéuzinho de lambreta. E golaço, com certeza. Já dominando, indo pra cima. Lambretinha básica. Que isso, pai. Que isso. Que golaço. Já estamos aí no segundo tempo. O time segue pressionando. O Pit já pediu. Bateu o guardão. Vai virar passeio esse jogo. É o terceiro do Liverpool. O segundo do Pit. Enraivado. Tendo suas chuteiras ilustradas aí pelo Robertson. Gol do Liverpool. Olha aí. Na verdade, era pra ter sido inverso, né? O Robertson que deu assistência. A gente tinha que ilustrar a chuteira dele, né? Pelo passe que o cara deu. Arnold. Muito alta. Vai sobrando. Pit. Tenta o passe. Volta ainda com a gente. Bora na boa, hein? Cruzamento perigoso. Defesa afasta. Sobra é nossa. O Pit tá aqui. Não é nossa. Sobra. Vamos chegar pra desarmar. Agora sim é nossa, bebê. Agora sim é nossa. Vem marcação chegando. Pit vai pra linha de fundo. Olhou pra área. Cruzamento. Bola, Kika Lee. E a defesa do Lee desafasta. Tão pegando a sobra. Vem. Pit. Calcanhazinho. Passou, pai. Já tô. Já tô que tô. Linha de fundo. Não sai a segunda assistência. Mas é nossa ainda. Pit. Tá pedindo. Prepara. Vai. Mete a bomba. Travado. Mais, mais. Vamos lá. Vamos, cara. Manda essa. Pit. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Hatchtrick. Gol do Lee. Liverpool. Golaço de Pitbull. Dá um confere. Vai. Dá um confere. Gol do Liverpool. Olha só, mano. Olha só. Pit. Ah, ele girou. O zagueiro não viu. Coitado. Coitado do zagueiro. Pitbull não quer nem saber. Ele só quer botar a bola na rede. Dominou com uma perna. Puxou com a outra. Quando o zagueiro viu, a gente já tava lá na frente. Início insano no Liverpool. E tem mais jogada. Agora eu fiquei impedido. Voltei pra posição normal. Manda essa. Vai, Raivador. Vai, Raivador. Tentou puxar ali só pra sair da marcação. Mas vai acabar o jogo. 91 minutos. O Leeds deixa mais uma. Quem sabe pra gente ter mais uma possibilidade. Aí o Pit. Já abre o jogo. Ah, forcei, né, cara? Forcei demais. Pode apitar. Vamos levar essa bola pra casa que a gente arrebentou no jogo. Pitbull já elevou o patamar da Premier League. Somos muitos favoritos, velho. Essa bola de ouro tem que ser nossa. A primeira bola de ouro. Graças a esse hat-trick com saldo de gols, a gente passa o Chelsea e assumimos a liderança no saldo de gols aí da Premier League. E temos clássico. Mais um jogo aí da Premier. Logo na sequência temos o Real Madrid na Champions. Aqui é o time do Chelsea. Confronta aí valendo a liderança do campeonato. Já tem Pitbull enraivado. Recebendo, correndo, penteando, rolando, saindo pro abraço. É gol do Liverpool. Rian Vitor. 1 a 0. Pit. Boa, moleque. Boa, meu garoto. Vem trazendo ela. Já olhou lá na frente. Esticou na boa, na moral. Vai caprichar no cruzamento, bebê? Vai caprichar? O pai tá aqui na grande área. Pode mandar. Pitbull pediu. Ah, não. Não, velho. Mais um lance. Pitbull encosta. Pede essa. Dominou. Bonito. Não saiu essa bola e não tinha impedimento. Vai pra cima. Que isso? O cara tem mãe, Pit. O cara tem família. Pitbull. O cara tem família. Não humilha tanto assim. Olha a penteadinha. É futsal, bebê. Aquele rolinho. Deixa na saudade. Limpamos bem aí depois. E quase marcamos. Mais uma. Bola com Pitbull. Soltou uma bomba dali. Tava bloqueado, mas segue o lance. Pegou. Sobrou de novo com o Pitbull. Enraivado. Gol do Liverpool. É o sexto gol dele. Caraca. Gol do Liverpool. Mano. Seis gols. Seis gols. É sério? Caraca, mano. A gente já meteu seis gols, velho. Seis ou sete, se eu não me engano. Só nesse vídeo. Só na nossa estreia aí pelo Liverpool. Que início, hein? E são seis. E com duas assistências também, né? Já demos várias assistências aí na carreira. E no Liverpool começamos bem. Olha o Chelsea quase diminuindo o placar. Segue o Chelsea. Agora embola a parada. Ela bate na trave. Mais um lance. Vai caprichar aí no cruzamento ou vai mandar rasteira? Vai mandar rasteira. Mandou não. Mandou alto. E que domínio. E que golaço, senhoras e senhores. E que golaço, senhoras e senhores. Mais um. Mais um no episódio de hoje. Caraca. Teve o chapéu. Gol de chapéu. Agora isso. Gol do Liverpool. Teve aquele giro também, né? Que matou ali o zagueiro. Mano. Caraca. A gente limpou no peito, ó. Eu já ajeitei com o peito pra bater e meter essa bola na rede. Tá incrível o que o Pitbull tá fazendo. É realmente, véi, a melhor temporada da carreira dele. O cara chegou no Liverpool. Não levou um segundo pra entrosar. Já chegou metendo gol, dando assistência, decidindo os jogos. E ele já vai ganhando de dois. Conseguiu puxar lá na frente. Marcação tá acompanhando. Falta, falta no Pitbull. Pó parar, pó parar, véi. Moleque tá insano, ó. Três jogadores correndo atrás da gente. Até que o maluco ali corta no carrinho. E aí tem jogada. Arnold de camisa 10, camisa 10. Pitbull, Pitbull. Rede. Mais um hat-trick da fera. Do homem gol. Vai tirar até uma selfie pra postar no Instagram. Tira onda, Pitbull. Caraca, véi. O melhor início da história de todas as séries de rumo ao estrelato. Pode ter certeza. Esse início histórico aí com a camisa do Liverpool. Ele tá comendo a bola. Tem 100 de over também, né? Tá ajudando. Clemão já pegou, hein? Os caras do Chelsea não tão aceitando o sacode que tão tomando. E partiram aí pra cima do Arnold depois dessa falta do nosso lateral. Tem mais um lance? Tem mais um lance? Não tem, não. Acabou o jogo. Mais um hat-trick e um bi-hat-trick seguido, né? A gente nunca fez isso na carreira. Dois jogos, dois hat-tricks em sequência. Será que a gente consegue o terceiro pra ser um triplo hat-trick? Caraca, hein? E agora assumimos a liderança com um ponto de vantagem. Deixamos o Chelsea lá com dois de saldo. A gente já tá com quinze. Quinze de saldo positivo. Meu pai sagrado. O Pitbull já tem oito gols marcados pelo Liverpool. Próximo confronto é contra o Real Madrid. Tamo junto sempre, rapaziada. Até o próximo vídeo. Bora que essa bola de ouro é nossa e tá chegando o dia. Tá chegando a hora. Valeu e tamo junto.